Vou começar a filmar agora. O que você tá achando aqui? Tá achando beleza. Legal? E você, Luísa, tá gostando do passeio? A prima é muita gente boa. Filma ela agora. Verdade. Qual que é o nome do rio aqui, pessoal? Braçul. Aqui é minha prima, Joelma, aqui. Aqui é meu primo... Agnaldo. Trouxe nós aqui pra conhecer o rio Braçul aqui. Mas o rio tá cheio, mas já valeu a pena. Eu já molhei o pé na água. E é isso aí. A próxima eles vêm na seca. É. Aqui é a região aqui do Mato Grosso aqui, perto do Pará aqui, na Serra do Caximbo. E muito legal.